no gig isso é o que? é grande eita toma linha é grande é grande é grande é grande rapaz escapa não eu saio que eu já estou cansado nossa senhora nossa olha o tamanho olha o tamanho dessa placa nossa senhora tá na mão danado esse aqui não escapava não nossa senhora olha o tamanho olha o tamanho olha o tamanho peixão 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 ah sinto muito mas você vai pro soia que legal 78 então o tamanho para isso não